Mais um vídeo que é demais! Pessoal, pra matar de raiva, os críticos do filme Top Gun Maverick, o filme se tornou a maior biteteria do Tom Cruise no cinema mundial. Tá vendo? Essa é a prova de quem não lacra, lucra. Ah, e olha só o tamanho do absurdo que escreveram a respeito do filme. Top Gun Maverick tem Tom Cruise machão com aviões que evocam pênis. Olha a cabeça do jornalista. O cara é tão doente que ele olha pra um avião e ele imagina um pênis. Imagina, você tá em casa tranquilamente, escuta um barulho, aí você vai na janela. Aí sua mãe pergunta lá de dentro, é o que que tá passando aí na rua aí, meu filho? Aí você fala carinhosamente pra sua mãe. Não é nada não, mãe. É apenas um pênis voador. Olha, se continuar assim, os caras pensando que um avião é um pênis, aonde que é o aeroporto? O rabo deles? Sério, isso é doença. Não é possível, isso é doença. Mas mesmo assim, morram de raiva. Porque o filme tá lucrando muito, mas muito. Enquanto as bostas que eles elogiam, que eles gostam, estão indo à falência. Isso prova o quê? Que o público tá pouco se lixando por comentário desses caras. Então o recado que o público dá é o quê? Chupa que é de uva. Exatamente. Bom, pessoal, essa semana me mandaram um vídeo de um cara que diz que é pré-candidato à presidência do Brasil. Eu não conhecia ele, passei a conhecer essa semana que me mandaram esse vídeo. O nome desse cara é Pablo Marçal. E ele falou que ele vai ser presidente do Brasil. E ele falou isso sem estar bêbado. Tá vendo? Já temos o candidato alcoólatra e o outro com problemas mentais. E eu vou te falar, pessoal, apesar de eu estar rindo, eu tô... Cara, é um negócio de chorar. Eu vi um vídeo aqui desse rapaz, dele tentando curar uma cadeirante e fazer ela andar. Aí eu fico pensando até onde as pessoas chegam pra poder fazer coisas, pra poder aparecer. Porque ele colocou essa pessoa em um constrangimento, em uma vergonha tão grande que você vê na cara da pessoa que ela tá morrendo de vergonha, que ela está constrangida com a situação. E eu fiquei indignado com esse vídeo, porque eu tenho um sogro cadeirante e eu sei das dificuldades que é. Por exemplo, hoje, tudo que eu vou fazer, que vai envolver o meu sogro, tudo tem que pensar na qualidade de vida dele. Por exemplo, o meu carro tem que caber a cadeira de rodas dele, pelo menos na mala. A minha casa tem toda uma acessibilidade pra pessoa que precisa. Por quê? Por causa dele. Então, assim, eu fiquei indignado. O meu sogro também ficou indignado de ver esse vídeo. Porque a gente sabe como que é a situação da pessoa. No caso do meu sogro, ele até sabe bem mais. Porque quando eu conheci ele, ele ainda conseguia andar. Porque ele teve paralisia infantil, apesar das dificuldades dele, ele conseguia se estabilizar com bengalas, com andador, e conseguia andar de alguma forma. Aí depois ele quebrou o femo e aí não consegue andar mais de jeito nenhum. Então, assim, eu sei como que é um dia a dia de um cadeirante. Eu sei das dificuldades que um cadeirante passa. Aí você vê um oportunista se aproveitando de uma situação pra poder aparecer. E pior, pior, dando uma falsa esperança pra uma pessoa que tudo que ela mais quer é realmente a cura, é andar. E eu vou te falar, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei muito, mas muito puto. E não só eu, o meu sogro também ficou muito puto. E além disso, ainda pra piorar, é um cara que se diz pré-candidato à presidência, só que é um cara que ele não se posiciona em nada. Você pergunta, você é esquerda ou direita? Ah, eu não sou nenhum dos dois. Olha, quem é indeciso, quem fica em cima do muro, tende a cair pra esquerda. Não existe esse negócio, ah, eu não quero me posicionar. Esquerda e direita é um fato, isso é uma realidade. Como que a pessoa não vai se posicionar em uma das posições mais importantes que o eleitor precisa pra poder votar? Bom, vamos ver o vídeo desse cara? Apesar de ter muita coisa séria, tem muita coisa engraçada também. Porque, vou falar, o cara não sabe de absolutamente nada. E ainda quer administrar o seu dinheiro, né? Bom, você ainda não tá pontuando nas pesquisas, né? Já estou. É, mas ali ainda na margem de erro de todas as pesquisas. Já estou pontuando. Não, mas é... Mas eu vou vencer a margem de erro. Gente, não vamos brigar com os fatos. Vensa a margem de erro e aí a gente volta a conversar sobre a pontuação. Você acha que o poder tá lá na presidência da república? Nunca. O poder tá no verbo e o poder tá no substantivo. Poder verbo é quando uma pessoa dá conta de falar assim, eu posso. É por isso que a partir do 1º de janeiro de 2023 vai inaugurar o governalismo. O poder também tá no substantivo. A pessoa quando fala, eu tenho poder. Eu tenho poder. Então, não é sobre sentar numa cadeira. Aquela cadeira é uma bucha. Eu tenho poder. Eu sou um power ranger. Eu não virei um power ranger. O que que aconteceu? De canhão. Onde a pessoa tem que ter jogo de cintura. Por exemplo, o nosso presidente atual, ele fala tudo o que pensa e tem que ter uma recomendação. Vou até propor na Constituição pro presidente. Ele pensar antes de falar. Você é burro, cara. Que loucura. Olha, eu não sei vocês, mas eu prefiro uma pessoa que fale o que pensa e não rouba o meu dinheiro do que uma pessoa que esconde o que pensa e ali por trás tá pegando o negocinho. Boa brincadeira. Você vai falar o que pro Arthur Lira se ele for reeleito, reeleito presidente da Câmara? Primeiro eu vou conhecer quem ele é pessoalmente. Você não sabe quem ele é? Como é que você se define como profissional hoje? O que que você faz exatamente? Porque eu vi ali, coach... Eu não sou coach. Você é o quê? Não, não é. Não é coach. Primeiro, eu sou imagem semelhante do criador, porque função nenhuma e nada que eu estudei me define. É, meu querido, todo ser humano é imagem e criação do criador. Isso é mais do que óbvio, né? O que ele perguntou é a sua profissão. O que que você faz? Por exemplo, profissionalmente, eu sou designer gráfico, de formação técnica. É isso que ele queria saber. Qual é a sua profissão? O que que você exerce? Já que você é um candidato a administrar o dinheiro de todos nós, a gente precisa saber, né? Isso é o óbvio. Me chamou a atenção o seguinte. A gente tem uns vídeos teus aí que estão circulando na internet. Isso é muito bom. Continue circulando. E aí eu queria, né, porque hoje na internet o que importa é você ser comentado, né? Vamos lá, agora vai virar uma inquisição aí. Não, não, não. Eu quero... Você tá com vergonha? Intervalo comercial. Eu sou... Parar de discutir o Brasil pra ver um vídeo no YouTube. Não, não. Agora eu não entendi. Ele tá com vergonha dos vídeos dele? Ele não responde perguntas. A gente tem que saber quem ele é. Então vamos ver os vídeos dele, né? Mas, pelo visto, ele mesmo tem vergonha dos vídeos dele. É brincadeira, né? Não, eu sou... Eu quero que você entenda aqui. Eu sou... Não pode fazer. Eu como jornalista, eu sou um curioso por natureza. Eu sou aqui... Eu sou um insatisfeito, um indignado. Pra falar no meu país, eu sou um curioso. Tá com vergonha. A minha curiosidade me leva a trazer você aqui. Quero conversar, quero entender você. Quero ter diálogo, quero entender aquilo que eu também já assisti. Por exemplo, eu não conhecia. Tô conhecendo agora e eu tô vendo que o cara não responde nada. Pra que você até possa explicar e a gente ter uma noção mais exata. Afinal de contas, você tá concorrendo a ser presidente. Se você virar meu presidente da república, eu tenho que saber quem você é, né? Dele chegando lá de helicóptero e tal. Vamos ver, vamos ver. Até aí, tudo normal, né? Até aí, tudo bem. Exatamente o que que é isso? Se tivesse falando de Jesus e não chegasse do helicóptero, você ia assistir esse vídeo? Você tá fazendo pra chamar a atenção? Uns 38 segundos aqui. Ai, meu Deus. Não, falando do papa. Do papa do padre. Tem um pessoal na internet que começou a chamar algumas pessoas de pastores da internet. Aí um dia me perguntaram, você é um pastor da internet? Hoje eu vou falar só uma vez. Pastor é sua avó. Pastor é seu pai, aquele frouxo. Eu sou o papa. Você me respeita. Pastor é uma profissão. Eu sou o papa do digital. Você me respeita. Vai chamar pastor o seu funcionário. Olha, a primeira coisa que os meus pais me ensinaram a ter na vida é a humildade. A gente não é nada sem outras pessoas. Um exemplo é o meu avô por parte de mãe. Eu nunca falei isso aqui em outro vídeo. Eu sempre falo da minha avó, né? Que foi guerreira, que cuidou de quatro filhos sozinha, na favela. Conseguiu comprar o apartamento dela vendendo doce, salgado, fazendo bolo pra festa. Eu sempre falei muito dela, né? Que ela foi muito guerreira. Mas o que eu não falei é que o meu avô, que tinha uma condição muito boa, abandonou ela e os filhos. E não dava nada. E devido à época que era, nunca aconteceu nada com ele. Ele nunca foi punido por isso. E ele tinha um ego muito inflado. Ele achava que ele era muito poderoso porque ele tinha dinheiro. Sempre desmerecendo as pessoas, sempre diminuindo as pessoas. Sabe como que foi o fim dele? Foi com muito dinheiro. Ele realmente morreu com dinheiro, com muitas posses, com muitos bens, com apartamentos. Ele acabou em cima de uma cama doente. O dinheiro dele não servia pra absolutamente nada. Porque por mais que ele pagasse qualquer médico, qualquer especialidade, qualquer coisa, nada ia curar ele. Porque ele tava doente. Ele não conseguia levantar da cama. Pra uma pessoa que sempre falou que nunca precisava de ninguém, precisou de alguém pra poder limpar a bunda dele no final da vida. Senão ele ia morrer cagado. Eu nunca falei isso aqui em outros vídeos. Então, meu amigo, aprenda a ter humildade na sua vida. Ter dinheiro é bom? Ter dinheiro é bom. Mas quando você sabe usar, o dinheiro não substitui pessoas. Então não diminui. Não humilha ninguém, não. Porque a vida, mesmo que você tenha dinheiro, a vida dá muita volta. Agora, um monte de gente vai te criticar. Em nome de Jesus. Manda esse povo se fuder. Vai cuidar da sua vida. É a sua novela das oito aqui, do antagonista. Aí tá com vergonha agora. Olha o risinho de vergonha. Tá morrendo de vergonha. É do esperável. Tanta doideira. É do esperável. Tanta doideira? Parabéns. É você que tá protagonizando essas doideiras. Tem esse outro aqui do cadeirante. Da cadeirante. Da cadeirante. É lógico que ela quer. É o que ela mais quer na vida. E você tá usando isso pra poder se promover. Levanta. Força agora nesses nervos. Em nome de Jesus. Recuperação dos nervos agora. Concentra. Tira esse estado de curiosidade. Concentra na poderosa. Manifesta a glória dele. Em nome de Jesus. Toma o seu lugar. Caramba. Toma. Estruturas. Começam a votar. Essa atrofia sai agora. Em nome de Jesus. Abre os olhos. Dá um passo pra você pegar na mão dele. Vai. Vai. Meu Deus do céu. Solta a sua perna direita. Vai. Vai. Caramba. Pessoal. Vocês não sabem como me dói ver isso. Cara. Isso é um aproveitador, cara. De marca maior. De marca maior. E no braço. O que você tá sentindo? Você nasceu roda. Vontade. Te dá o passo. Vontade. É claro, coitado. É claro. Porra. Banho. Porra, meu irmão. Puta. Puta. Solta. Puta merda. Você nasceu roda. Agora você imagina. Um cara desse fazendo isso com seu pai e com sua mãe. Olha, cara. O corpo chega a ficar quente, cara. O corpo chega a ficar quente. Três. Dois. Força nesse joelho. Para, velho. Puta merda. Meu irmão. Pô, esse senhor não é capaz de fazer? Puxa a cadeira. É, isso aí. Márcia Goldsmith não é um antagonista aqui. O que foi isso aí? O que foi o quê? Isso aí era o quê? Não deu pra ver. Dá pra ver nitidamente. Era um evento. Continua sendo um evento. Treinamento? Sim. O que você viu com seus olhos? E o pior é que ele tenta inverter a situação, né? Como o cara tá expondo ele, né? E ele tá vendo o ridículo que ele tá passando. E ele tenta inverter a situação. Ah, eu tô no programa da Márcia Goldsmith. Por que você tem vergonha disso? Porque você teria que pedir desculpa. É o mínimo. É o mínimo que você teria que pedir pra essa mulher. E pedir pra todas as pessoas que estão assistindo. E falar, olha, eu sou um façante. Porque você tem noção. O que você mexe com a cabeça da pessoa? Quando você faz um negócio desse pra aparecer? Não sei. A impressão que dá é que você... É como se estivesse num culto. Tentando realizar algum tipo de milagre ali. Eu, sabe, vendo você colocando isso aqui no jornalismo, minha vontade era de realmente não ter feito ela andar. Caralho. A gente ia pegar ela não andando. Imagina se ela anda. Se ela anda, seria fantástico. Ah, então. E o cara ainda ironiza, hein? Você imagina o cidadão desse sendo presidente. Você se considera o quê? Um liberal? Como é que é? É o seguinte. Tem os da esquerda, tem os da direita, tem os do centro. Eu sou do alto. Eu não vou pegar o óculos de Revolução Francesa. Eu acho que a gente já precisa virar essa página no Brasil. Do alto é Deus, meu amigão. Você é do mesmo plano que todo mundo. E ainda, pelo que a gente tá vendo, é um aproveitador. Você é o famoso isentão. Aí fica naquela desculpa, né? Não, é que eu não quero rótulo. Não é rótulo, meu irmão. É a realidade. Ou você vai negar que a esquerda é a favor do desarmamento do cidadão de bem, é a favor de ideologia de gênero, é a favor de linguagem neutra, é a favor do aborto, é a favor de proteger o vagabundo e não a vítima, é a favor de um estado inchado, que a pessoa não pode empreender, que a pessoa não pode ter liberdade financeira, que a pessoa não pode ter liberdade de expressão. Ou isso é o quê? Isso também é uma invenção? Vai te catar, meu irmão. Vai te catar. Acho que o Isoto é um otário. Acho que o Isoto é idiota. Pelo amor de Deus. A gente investiu pouco em infraestrutura. O governo atual, quando você for entrevistar ele, se ele tiver coragem de peitar você aqui, eu duvido que ele venha. Ele não vai dar conta de falar que assumiu uma obra dele. Ele tá alegando que tá terminando as obras do PT, né? Só que tem 20 mil obras paradas, com o orçamento aprovado. Ah, a gente dá vergonha, cara. Então se tem essas 20 mil, tem 100 mil projetos em andamento, né? Pra ir pra fase de obra. O cara não cria nada. Pra onde a gente tá indo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer hoje. Então quem já teve a chance de ser presidente, tinha que tirar o extrato da gestão. Pelo visto, além de aproveitador de pessoas debilitadas, é burro também. Primeiro, meu querido, se você quer ser presidente, você tem que perceber que nem tudo depende do executivo, e sim também do legislativo. E hoje ainda tem um porém que sempre tem o judiciário botando uma gambiarra pra poder prejudicar a execução das coisas. Agora, comenta sobre o marco do saneamento básico, da reforma da Previdência, a água que tá sendo levada pro Nordeste, talvez não faça diferença pra você, porque você deve ter bastante água na sua casa, né? Mas pra pessoas que não tem, isso faz muita diferença na vida delas, tá, meu amigão? Fala do Auxílio Brasil, que não deixou que pessoas morressem de fome. Fala também que foi garantido, até 2023, mais de 179 milhões em investimentos de rodovias aqui no Brasil. Você não fala também, né, que o Brasil bateu o recorde na safra brasileira de cereais, de leguminosas. Isso eu não falo, né? Ele falou em algum momento? Bom, eu não escutei. Esse é o cara que se diz preparado. O que você fez? Como você entrou? Como você saiu? Alguém perguntou pra mim numa entrevista qual a nota que você dá pro Brasil? A gestão do atual presidente. Não precisa dar nota, tem as certificações. Olha, vamos acreditar, vamos acreditar que não é burrice, é desinformação, tá? Vamos continuar. Nessas tuas andanças políticas, aí você esteve com o Temer? Tive. Tive com o Temer, com o Fernando Póler, já tive com o Bolsonaro. Falta só encontrar o Cardoso, ele tava, acho que ele sofreu um acidente no FEMUR lá, ele fraturou o FEMUR, e a Dilma. Bem louco! A Dilma, o cara quer encontrar a Dilma. Esse, aonde tem vergonha, ele vai correndo, porque ele quer passar. Qual o objetivo que você tá tendo nessas conversas? Aprender os erros, os acertos, o que eles não conseguiram fazer, e eu peço pra eles. Com a Dilma, com a Dilma! Eu pedi pra eles qual o conselho que você dá pro próximo presidente da República. O que você ouviu? O que eu mais gostei foi do Sarnes. O Temer, eu vi que ele realmente, no curto espaço de tempo, foi um grande reformista, com a palavra dele mesmo, né? Ele tem trânsito, tem track record, tem caminho percorrido dentro do parlamento. Ele é uma pessoa que eu falei, ó, eu quero te ouvir bastante. Um cara muito estadista, muito republicano. Agora, o Sarnes me recebeu na casa dele. Eu fiquei espantado, o cara escreveu 120 livros, né? E aí ele falando pra mim, eu falei, qual é o conselho? Aí ele falou, o conselho, Pablo, o que eu te dou é, faça as pessoas gostarem de política novamente. Que viagem é essa, velho? Você tá fazendo, hein? Tá certo, tá no caminho. O que é que é o caos da política? As pessoas de bem não vão mexer com isso. Não vão. Sabe por quê? Porque na primeira entrevista que ele tem a chance, por exemplo, no Antagonista, pega as suas baixarias... Ele mesmo admite que é baixaria. Não precisa nem te falar. Ele mesmo fala, pega as baixarias e expõe naquilo na internet. Bom, eu vou te falar, eu acho até que é mais do que baixaria. Porque a pessoa que se aproveita da deficiência física da outra pra poder se promover, eu acho que é mais do que baixaria. Então você fala pra mim, como é que resolve o problema no parlamento? Precisa dos reforços, precisa de gente do bem entrando na política. Tem um monte de gente, ó, te apoia. Só que o que acontece? Cara, assiste você me entrevistando. Olha ali, já... Tá com medo de quê, velho? Eu vou falar isso. Você já... Sabe por quê? Sabe eu ver aqui de novo? Sabe o que eu tô? Por quê? Porque eu já falei isso três mil vezes. E eu vou continuar até ganhar a eleição. O cara tá com problema, não é possível. Procura ajuda, irmão. Procura ajuda. O mais impressionante é que o cara acha realmente que ele vai ser presidente. Bom, se você for presidente, eu sou a Madonna depois de ter ido em Chernobyl. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu só fiz esse vídeo aqui de verdade por causa do meu sogro, que é cadeirante. Vou até colocar uma foto nossa aqui no canto aqui. Eu sei das dificuldades de acessibilidade à rua, ao transporte público, ou até em lugares privados. Eu sei das dificuldades pra poder ir no banheiro, seja numa casa que não tem acessibilidade, seja num restaurante que não tem acessibilidade, você tem que ajudar essa pessoa. Das dificuldades, do aperto pra pessoa entrar e sair. O que eu fico mais espantado é como tem pessoas que se aproveitam dessa dificuldade, dessa condição que a pessoa tá no momento, seja permanente ou seja momentânea. Eu fico espantado como tem pessoas que se aproveitam dessa situação. Eu até vi em outro vídeo dele que ele fala que, na verdade, essa pessoa que tava na cadeira de rodas pediu pra ele orar por ela. Então por que não orou? Por que que deu uma falsa esperança pra pessoa do que ela mais queria na vida? Que é voltar a andar provavelmente, não sei se ela já andou ou se realmente ela nasceu assim. Mas pra que que fez isso? Então por que que não orou pela pessoa apenas? Mas é como eu falei, na vida, a gente colhe o que a gente planta. E eu pude ver isso de perto com a situação do meu avô que eu falei aqui pra vocês. No caso, meu avô por parte de mãe. Que essa história, na verdade, ela me mostrou que caráter não tem nada a ver com a pessoa ter dinheiro. Dinheiro, ele te possibilita, né? Ter uma vida melhor, ter coisas melhores, te possibilita isso. Mas o dinheiro, ele não compra caráter. O dinheiro, ele não compra virtudes. Eu não tô falando aqui um discurso de você ser contra o dinheiro. Queira ter prosperidade na sua vida. Muito pelo contrário, queira ter prosperidade na sua vida. Agora, não fique pensando que o dinheiro vai te proporcionar virtudes. Que isso não tem nada a ver. É muito triste ver esse tipo de situação. Infelizmente, fica o meu repúdio, o repúdio do meu sogro a esse vídeo desse cara aí. Que diz ainda, né? Que vai ser presidente. É de dar vergonha alheia. Mas fica a dica aí. Bom, pessoal, comenta aí o que você achou desse vídeo. O que você achou desse cidadão fazer isso com uma pessoa debilitada. Assista também o vídeo anterior a esse. É só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. E a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Se eu vou de barro.